A Pai do Senhor, todos os dias eu estou trazendo a palavra do dia, posto às seis horas da manhã. Que o Senhor Jesus toque com o Teu poder e glória. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, siga-nos aqui no YouTube, no Instagram. É tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. A palavra do dia hoje, ela está em Salmos. Ouça com atenção. Jesus está falando com você no dia de hoje. O Salmos 31, versículo 1, diz assim, ó. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Porque tu és a minha rocha. O versículo 2 fala. Não dependa do homem. Dependa de Deus. Toda dependência tem que ser de Deus. O homem promete e nada faz. Ele só quer o bem dele mesmo. A nossa dependência tem que vir de Deus. A nossa dependência não pode vir do homem, não pode vir de políticos. Nós temos que orar para Deus nos guiar e nos dirigir em todos os nossos caminhos. Que Jesus hoje faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que Jesus ilumine você a cada dia. Que Jesus abençoe as obras das tuas mãos. Aonde você colocar as tuas mãos, você seja abençoado. Que Jesus livra de todo o mal. De todo o ataque do inimigo. Deus é o nosso ajudador. E ele fala. Eu não te abandonarei. Confie nele. Firme-se na palavra. Firme-se em Cristo. O Espírito Santo está na terra para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se você está gostando da nossa palavra, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like. Ajude-nos para que nós possamos chegar a essa palavra mais longe. A todas as pessoas. Então, no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo hoje a você e a sua família e a todos que o cercam. Receba esta palavra em o nome de Jesus. Eu abençoo hoje a você e a sua família 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 e